Olha isso, olha isso, olha a precisão dessa arma, que eu mais gosto dessa arma aqui é a precisão e o controle dela Opa, e aí pessoal, beleza? Aqui são mais dias com mais um vídeo de Capitão Mobile aqui no canal E estamos com mais um episódio da nossa série Customização E hoje eu estudei e criei a melhor classe pra faro Uma arma que duas temporadas atrás era sem dúvidas a mais chata e forte do game E manos, com essa classe ela voltou, tá muito roubada Bora vir aqui em armamento, armeira e só se liga nessa classe 49 de dano, precisão, 61, alcance, 43, cadência, 68, mobilidade, 79, controle, 42 Quais foram os atributos que eu foquei? Eu foquei em precisão, mobilidade e controle Dessa vez eu foquei em três aspectos mesmo, beleza? Mas é claro, em controle e mobilidade, precisão, como é uma SMT e uma SMT de perto Não precisa tanto, porém eu também foquei, beleza? Então, sem enrolações, bora ver aqui, ó Boca, coloquei freio de boca leve, RTC Onde ele vai dar estabilidade e recuo lateral Não vai deixar sua arma tremer muito para os lados Que era um problema dessa arma aqui depois que ela levou o nerf, beleza? E o controle de recuo vertical, que não vai deixar sua arma subir muito Que também é um problema dessa arma aqui Cano, coloquei aqui, ó Cano leve, curto, MIP Onde ele vai dar velocidade de mira e velocidade de movimento Vai perder, sim, um pouquinho de precisão e dispersão de balas ao mirar Vai espalhar mais as balas E vai perder, sim, o recuo vertical da arma Porém, manos, é muito importante Inclusive essa SMT aqui Ter velocidade de mira e velocidade de movimento, beleza? Já, já a gente vai aumentar de novo a precisão e o controle Pode ficar tranquilo Lente, manos Eu indico você, nessa arma aqui, não utilizar lente, beleza? Essa arma aqui, como é que é muito perto, vamos falar assim Não compensa estar colocando a mira Uma que vai também perder aí a velocidade de movimento Velocidade de mira, etc Aqui na coronha eu coloquei Coronha da Takimip, onde ele vai dar precisão Aquela que a gente perdeu aqui no cano Então pode ficar tranquilo Vai dar precisão Vai dar estabilidade e reação Estabilidade e recuo lateral E como eu disse, é uma das coisas que eu mais estou focando nessa arma aqui Que atrapalhava muito Depois que ela levou um nerf Vantagem, não coloquei Laser, manos Eu sempre coloco laser Está muito roubado esses negocinhos aqui Eu coloquei laser 5MW MIP, onde ele vai dar precisão de tiro livre Que é o hipfire Quando você atira sem mirar, tá ligado? Só atirar mesmo E manos É muito importante para essa arma Porque na maioria das vezes Você vai estar atirando com o hipfire, beleza? Então é muito importante Também estar focando no hipfire dessa arma E vai dar mais ainda velocidade ao tirar quanto corre Que também é muito importante Acoplamento eu coloquei empolhador strike Que ele vai dar ainda mais controle de recurso vertical Que não vai deixar sua arma subir muito E vai dar precisão de balas ao mirar Não deixando a arma espalhar muita bala Não coloquei munição e nem cabo Que eram coisas que perdiam muita mobilidade Ganhavam muita precisão Porém, perdia muita mobilidade E pra mim não compensou colocar E a basicamente é isso, mano Está muito roubado dessa classe Bora testar aqui, velho Só deixa eu colocar aqui uma camuflagem Vamos embora Sempre uso isso daqui, cara Muito show E manos Let it go Só deixa eu falar, mano Eu tenho que colocar isso daqui, velho Esse negocinho aqui é muito da hora Eu ganhei isso daqui, ó Do sorteio lá, velho Muito show E manos Bora testar na ranqueada Quer dizer, vamos no multos jogador, mano Porque está demorando muito Para chegar na ranqueada Já estou aqui com os pontos 8.300 pontos Está muito difícil deixar Então Para a gente não perder esse tempo Bora vir mapa Fire in range Fire in range não Bora vir crash dessa vez E assim que estiver lá dentro Eu volto com vocês Só vamos E let it go, galera Já estamos aqui no mapa crash Um mapa muito pequeno Vai dar para a gente ter essa arma aqui De boa E dominaçãozinha, mano Só vamos Cara, eu quero muito mostrar Como que está forte essa arma A gente basicamente conseguiu trazer aquela arma Uma das melhores armas da temporada Uma antes da anterior E cara, essa arma aqui sem dúvida Ela é uma das mais fortes do jogo E a gente conseguiu fazer Ela voltar aqui, mano Só se liga nisso Lembrando que ela é uma SMT, beleza? Olha isso, cara Até de longe, mano Lembrando Eu não sou SMT, beleza? Então minha sensibilidade é muito baixa Já vai comentando para mim, cara A próxima arma que vocês querem ver aqui Que eu vou estar estudando E trazendo a melhor classe para vocês, hein Let it go Vou botar roxando a base deles aqui Opa, não vou, não Olha isso, olha isso Olha a precisão dessa arma Que eu mais gosto dessa arma Que é a precisão e o controle dela, velho O cara, ela prefere se matar O cara, ele prefere se matar Vai para matar eu Tá show, tá show Vambora Novamente eu vou ruxar Foda-se Toma Galera, quem for usar essa arma aqui, beleza? Não esquece do hipfire, beleza? É uma das armas que mais precisa do hipfire Que é essa daqui, ó Isso daqui é hipfire, tá vendo? Eu nem tinha visto esse cara O cara apareceu bem na hora que ia atirar E isso aqui é hipfire, beleza? E para essa arma aqui, mano É muito importante você estar utilizando esse hipfire Olha isso, até de longe, mano Você tá doido A gente conseguiu fazer a fara voltar, mano O que eu mais fico com medo É os caras veem essa casa e começarem a usar todo mundo Daí fodeu Aí eu fico puto Galera, bora brincar, mano Bora zoar com essa arminha aqui Que tá muito roubada Oi Ah, filha da mãe Ah, caramba Esse carrinho aí, mano Eu não sei se eu tô ficando louco Ou ele foi bufado de novo Não é possível Um dia pro outro Todo mundo começar a usar ele de novo Tem um sniper Vou roxar de novo Ó, acabou a primeira partida Cara, o que eu mais gosto dessa arma Como eu disse Precisão, mobilidade Tá show de bola a mobilidade dela A abertura de milho Tá muito bro Para uma SMT como essa E, mano Dano Nem precisamos falar do dano Três tirinhas ali, filho Já era Toma, morreu Mas tá tranquilo Ela tá ganhando De boa Vou chá Foda-se Já foi Pega o B, galera Pega o B Que eu tô defendendo aqui Boa time Nossa Tá bravo, meu guerreiro Do sniper Tomei o bocão Mano, eu quero Eu quero mostrar de pertinho Pra você tentar levar uns quatro Aqui, eu vou roxar por aqui Só se liga nisso daqui Precisão dela Nem fala nada Opa Já pegamos aqui pelas costas Só vamos Só vamos Eita, o cara pegou no ar aqui, mano O cara é fusão Olha isso, mano De longe Hipfire Não, não, não Não errei Porém Não sei usar muito Hipfire Não Eita, o cara Que toda a partida Ixi, que cara da partida Time Lembrando que não é rank Beleza Então Eita, os caras pegando o ar Nossa Eu ia tomar bocão de novo Mas, mano É isso O vídeo vai ficando por aqui Tá uma arma super roubada Basicamente A gente conseguiu voltar Aquela arma roubada De duas temporadas atrás Pra essa temporada Então usa Se você for SMT Não perde seu tempo Coloca essa classe aqui Beleza E é isso Falou E fui Tamo junto Até o próximo vídeo